Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a estudar conosco a Palavra de Deus, a estudar de verdade, memorizar, guardar, comparar e deixar que realmente a sua fé esteja alicerçada nas Escrituras, para saber responder àqueles que nos pedirem a razão da nossa fé. No programa de hoje, seguindo esta sequência sobre a divindade de Jesus, queremos conversar sobre Jesus como profeta, sim, o profeta de que Moisés falou, um profeta muito especial, diferente de todos os outros. Vamos ver? Deixe seu coração bem aberto para o Espírito Santo falar com você. O programa Os Gideões já começou. Bem, eu quero ler com você o texto que a Palavra de Deus nos fala sobre este profeta prometido, a Moisés, ao povo de Israel, através de Moisés. Abra sua Bíblia comigo em Deuteronômio, capítulo 18, vamos ler do versículo 15 até o 19. Diz assim, O Senhor, segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo. Não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que eu não morra. Então o Senhor me disse, Falaram bem aquilo que disseram. Suscitalizei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele falará o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que eu falar, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Aqui o Senhor está falando através de Moisés, falando ao povo, trazendo uma promessa de um profeta semelhante a Moisés. Um profeta do meio de seus irmãos, um profeta da descendência de Israel, um profeta que haveria de receber nos seus lábios a palavra, iria falar tudo o que Deus lhe pusesse nos lábios. É muito interessante que Jesus diz isto a respeito de si mesmo. Ele diz, Eu sou o profeta, eu só falo aquilo que ouvi meu Pai, eu não falo nenhuma palavra que não tenha ouvido de meu Pai, que não tenha recebido de meu Pai. Em João capítulo 4, do verso 19 ao 26, nós vamos ver uma conversa de Jesus com a mulher samaritana. Uma mulher discriminada pelos judeus. Os judeus se sentiam os mais importantes, tinham orgulho de serem judeus, orgulho de serem o povo de Deus. E Jesus, ao meio-dia, assentado junto ao poço de Sicar, buscando a sombra, buscando descansar, ele começa a conversar com uma mulher samaritana. Porque Jesus não veio só para os judeus. Os islâmicos querem dizer que Jesus veio para os judeus e não cumpriu a sua tarefa, e não cumpriu o que Deus lhe deu para fazer. Muito pelo contrário, Jesus não veio só para os judeus. Ele mesmo buscou essa mulher samaritana, conversou com ela e trouxe para ela a salvação da mesma forma que para os judeus. E ele se revela à mulher samaritana como o profeta prometido por Moisés. Diz assim, no versículo 19 em diante, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoraram neste monte. Vós, porém, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, Mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes os que o Pai procura para seus adoradores. Antes de continuar, aqui Jesus está dizendo àquela mulher. Dando a resposta a ela sobre a adoração, ela fala, Senhor, vejo que tu és profeta. Por que ela disse isto? Vejo que tu és profeta. Porque Jesus revelou àquela mulher a vida dela. Ele disse, vai, chama teu marido e vem cá. Ela disse, eu não tenho marido. E Jesus falou, você respondeu muito bem, eu não tenho marido. Porque cinco maridos você já teve. E este que agora você tem não é teu marido. Nisto você respondeu corretamente. Quando ela viu que Jesus descreveu toda a sua vida, você já teve cinco maridos e este agora não é teu marido. ela disse, vejo que tu és profeta. E ela faz a pergunta que a angustiava, a pergunta que ela queria ter a resposta, onde adorar? Porque se pensava que o lugar, a forma, ajoelhado, a testa no chão, as mãos levantadas, de frente para Jerusalém, de frente para um lugar, de frente para outro, como seria a verdadeira adoração? E Jesus lhe diz, olha, vem a hora. e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não com rituais, não com ritualismo, não com gestos, não com repetições, vãs repetições, mas adorar em espírito e em verdade. Adorar com entendimento, adorar sabendo quem é Deus, que Deus é Pai, que Deus é amor, que Deus é o Criador de todas as coisas. Adorar assim ao Senhor. E Jesus continua dizendo para ela, Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, o Cristo, chamado Cristo, quando Ele vier, Ele nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Você já imaginou a alegria desta mulher? O texto diz que ela deixou seu cântaro na beira do poço e saiu e correu na cidade para anunciar ao povo que ela estava conversando com o Messias, com Jesus, o Filho de Deus, o Messias prometido, o profeta prometido através de Moisés. Ela correu, correu para anunciar, achamos o Messias, encontrei um homem que disse a meu respeito toda a minha vida, ele falou tudo o que eu fiz, porventura ele não é o Cristo, venham, venham ver. E a cidade de Sicar, todo mundo veio a Jesus e ficaram tão maravilhados com o que Jesus falava que pediram, fica conosco, fica conosco, não vá ainda, não siga a viagem, permaneça conosco. E Jesus ficou com eles mais dois dias antes de seguir viagem. O profeta que devia vir ao mundo, o profeta dentre os irmãos. No islamismo dizem, querem dizer que Malmé é o profeta de que Moisés falou. Mas Moisés fala bem claro que um profeta dentre vossos irmãos, de Israel, do meio de Israel, dentre vossos irmãos. E Jesus, ele se encaixa, e Jesus, aquilo que foi dito a respeito desse profeta, quando Moisés disse, de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Quem não ouvisse esse profeta, quem não obedecesse a sua palavra, iria morrer, iria ser separado de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, de que ele falar em meu nome. Disso pedirei contas a esta pessoa. Ouvir Jesus. Não tem jeito de ouvir Jesus e fingir que não ouvimos. Não tem jeito de ter um encontro com Jesus e continuar sendo a mesma pessoa. Não tem jeito. Isto não é possível. Quando encontramos Jesus, a vida muda. O coração, aquele que fazia tantas coisas erradas, fumava, bebia, adulterava, tantas outras coisas, ele deixa de fazer. Porque seu coração foi mudado pelo Senhor. Jesus disse para aquela mulher, a hora vem e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quando ela diz, olha, o Cristo virá, o Messias virá, e ele vai nos ensinar, ele vai nos falar, Jesus disse, eu o sou. Eu que falo contigo. Eu sou. Eu sou. Jesus é eu sou. Jesus é o profeta que devia vir ao mundo. Jesus é o Filho de Deus que se fez homem, se fez carne, habitou entre nós e viveu de uma maneira irrepreensível. ensinou a palavra, foi levado à cruz, entregou a sua vida por nós, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, assentou-se à destra da majestade depois de ascender aos céus. Jesus, o Filho de Deus, Jesus, o profeta que devia vir ao mundo, não para Israel apenas, mas para toda a humanidade, para todo o mundo. Amém? Você já teve um encontro com Jesus? A sua vida já está nas mãos do Senhor, salvo? Você gostaria de entregar sua vida ao Senhor hoje? Então, feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe onde você está e ore comigo, entregando sua vida ao Senhor, dizendo assim, Senhor, reconheço que Jesus é o Messias prometido, o profeta de que Moisés falou, que Ele é o grande eu sou, que junto com o Pai é um só, um só Deus, Criador de todas as coisas. Eu te louvo, te bendigo e te agradeço por tua palavra. Eu me entrego a ti para viver na tua presença todos os dias do meu viver. Entra na minha vida, Senhor, perdoa os meus pecados, lava o meu coração, dá-me uma nova vida a partir de hoje. Eu me entrego a ti para te amar, te servir enquanto viver. Recebe-me, Senhor, e usa-me para proclamar a tua palavra. amém, amém, e amém. Graças a Deus, é isto aí. Fique firme na sua fé, saiba responder a respeito de Jesus, que Ele é verdadeiramente Deus, que se fez homem e habitou entre nós. Bem, se você tem sido abençoado com o nosso programa, abençoado com a Rede Super, você pode vir conosco num privilégio maravilhoso indo até os confins da terra anunciando Jesus.